O VASAMENTO Pula Mano, todo mundo vai cair no depósito, velho Cara, vocês estão aqui conferindo a primeira gameplay ever da Central do Fortnite Season 4 Cara, e a gente tá vendo aí o novo mapa Cara, tem pedaços de... desse cometa por todo o mapa do Fortnite Olha, olha só, caiu Caraca, tem helicóptero, cara Aonde? Tem helicóptero aqui, velho, tem caminhões Mano, tem... Nossa, tem um helicóptero Mano A base do Thor, tá ligado, no... Galera, a chance da gente ganhar essa partida ou sair vivo desse negócio aqui é muito pequena, tá? Olha, eu já vou cair aqui fora porque eu não quero... Eu não quero morrer Olha lá, a galera já tá se matando mais, galera Puts, mano, que legal Olha, olha caminhões do governo, meu Mano, eu só quero... Eu só quero admirar o mapa Nem que a gente tenha que cair duas vezes, tá ligado? Olha, dá pra pegar essas pedras E você consome as pedras pra quê? Tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui dentro Vem comigo Chegando, tô chegando Tem um cara aqui Tem um cara aqui, ó Ai, meu Deus Ele tá jogando granada White, se você pegar pedra, você pula mais alto, White What? Olha isso, pega pedra, você pula mais alto, cara Ih, eu caí Meu Deus Eu virei outra Cai Vai, mata ela Matá ela Não Mano, tem uns vários caras lá atirando, velho Vai, White Olha isso, que doidega, mano O que que tá acontecendo? White O que que tá acontecendo, velho? Salve, salve Pula pra fora daí, White Pula pra fora daí Mano, eu só tenho que ficar um pouco, velho Tô nem aí, velho Eu vou pra cima do cara Vai, vai, vai Vai, White, mata Mas tá acabando minha pedra Eu tenho que fumar mais pedra Quer dizer, pegar a pedra Consuma a pedra Olha lá, caraca Vou consumir a pedra Meu Deus Nossa, vou ali brincar com os caras Se liga Uou, 360 Olha lá, olha lá Pega, pega 12, pega 12, pega 12 Pega 12 Não, eu pulei muito Vai, White Mota eles Mota eles Vai, White Eu não tenho bala Ai, meu Deus Eu não tenho bala Não tem bala na sniper Olha o Lord Quebrou Quebra, quebra a pedra Quebra Constrói a pedra Meu Deus, tá pulando muito alto Mano, foi engraçado, velho Genial Mano, foi legal Foi divertido Vamos de novo Essa primeira não contou Essa primeira não contou Mano Tá, peraí Não valeu essa gravação? Não, vamos de novo Tá valendo Mas vamos de novo, cara A gente precisa ir mais Mas que porra é essa, velho É que a reação foi muito boa, velho Acho que a gente devia usar, velho Vamos usar, velho Não vou nem cortar Só dar ready Só dar ready Bora lá, bora lá Tu vai editar o vídeo, então? Não, não, não Só dar ready Bora, bora direto Galera tá vendo que na íntegra Mano, só vão iniciar a próxima Mano, achei que tu ia começar de novo, mano Não, velho, não Mano Mano Caraca, velho Mano, foi tipo O que tá acontecendo? Olha Cara, tipo Mano As pedras te fazem pular mais alto, cara Que brisa Que brisa, cara Mano, já pra pra pensar Como isso pode alterar a gameplay Mano, é sinistro? Isso A gente só tem que achar arma, velho Tem que achar arma Pegar a pedra E tentar matar os caras Mano Os caras vão dar um quick scope Da altura da montanha, tá ligado? Eles vão pular e dar um quick scope em você Mano, eu curti, velho Curti Até agora eu tô gostando do que eu tô vendo O Ice tá aqui de The Flash, negro Eu tô aqui com o meu vilão Eu sou o mercenário zoiudo Eu não tenho um olho Caraca, mano Muito legal Esse vídeo aqui vai sair antes ou depois das skins? Vai sair depois Esse vídeo tá saindo depois das skins Então se você não viu o vídeo das skins Veja no cara de aqui em cima Então, olha só A gente já fez um vídeo Mostrando todos os skins do novo passo de batalha Beleza? Então é só clicar aí pra ver Nos vídeos de Fortnite da central Cara Vamos lá, velho Vamos tentar cair bem no centro Eu já pulei Eu já pulei pra tentar descer mais rápido Vai, White Cara Olha como mudou o mapa O completo, cara Cara, a gente tem que descer em cada lugarzinho Pra ver o que que O que mais tu tá vendo que mudou, cara? Porque eu tô vendo um monte de serrilhado aqui no meu PC Vários locais estão com mini crateras Entende? E dá pra ver que tem Policiais lá Tem carros do governo lá Checando isso Cara, olha isso, velho Muito legal Ó, tô chegando aqui já no Vamos cair meio junto aqui Vamos cair meio junto aqui Tá, não dá pra Não dá pra quebrar ele Não dá pra quebrar o meteoro Já tô vazando daqui Não dá pra interagir Tem armas aqui embaixo Tem armas nos túneis Ó, tem uma 12 já Galera já tá se matando É, White, vem pra cá Matei um aqui, ó Derrubei um Derruba, derruba, derruba Derrubei Derrubei Boa Pera, eu vou finalizar isso aqui E pegar a arma dele Ó, tem... Boa Corre daqui, corre daqui Que eles tão vendo Bombeadinho Ai, meu Deus Vem pra cá, White Ai, meu Deus Deixa eu usar escudo Cara, a gente precisa de material, velho Achei um, achei um, achei um Ó, tá vindo pra cá Vou derrubar, vou derrubar Cadê ele, cadê ele Pô, eu, safado Tá aqui, tá aqui, ó Mano, esse arma é muito Caraca, tu vê que o segundo jogo a gente já tá na pilha aqui, né Já, já tá na pilha, tem que ir Tem um caminho aqui aberto, deixa eu ver se tem arma Ah, abriram aqui, velho Mano, eu tô sem bala, velho Tô sem bala Ih, fizeram um forte aqui, velho Preciso de munição, cara Vamos, vamos, vamos lotear Munição de quê? Munição, cara, qualquer coisa Eu tô, tô, tô zerado, velho Não, mas tu tá com qual arma? Eu tenho pouca munição também, velho Eu tenho 12, velho Ali atrás, ali atrás Ah, não tem munição de 12 Ah, eu caí Pega minhas armas aqui O cara caiu O cara morreu aqui, Lion Pega as armas dele aqui, ó O cara morreu ali na frente Tem uma disputa com o cara Careta, velho Pega as armas aqui, velho Tá cheio, olha isso Eu cuido, eu cuido aqui da esquerda tu cuida do outro lado, isso. Cê tá cuidando de qual lado? Tô cuidando aqui, ó. Na minha direita. Na direita. Então, o Mr. Direção. Cuida a esquerda. Isso, boa. Ah, tem uma 12 aqui. Pega a 12, isso. Ó, tem um cara por aí, velho. Tem um cara por aqui onde eu tô vindo. Tá aqui. Ai, 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 tá aqui. Tá quebando a parede. Tá aqui onde? Tá, vou pegar do outro lado. Vou pegar do outro lado. Olha, ele subiu, subiu, subiu. Achei? Não, não achei. Cara, subiu, velho. Subiu. Não deu bom, velho. Vamos, pô. Vamos, 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 time. Mano, se bobear a gente vai ganhar, velho. Se bobear a gente ganha. Opa, tão atirando aqui, ó. Tão por fora. Olha, pega aqui, ó. Pega aqui. É o shield? Dropei, dropei. Pega, pega, pega. Cara, eu preciso de munição, velho. Tá ruim. Também tô zerado, velho. Quem tá atirando aqui? Fora, fora. Tá vindo do meio do mapa. Mano, eu também tô sem munição. Calma aí, cara. Eu preciso cortar olho. Passou correndo, passou correndo. Tá indo na sua direção. Derrubei. Ai, tem mais um. Tem mais um ele atirando. Ah, eu tô pegando a munição dele. Meu Deus, tô sem munição lá. Não, não, não. Fui derrubado. Ele tá chegando aqui, White. Ele tem uma 12. Por onde? Por onde? Tem uma 12 aqui no meu lado. Isso aí, ó. Só tem ele. Tá construindo. Tem uma 12. Ai, boa. Derrubei. Agora vem aqui, vem aqui. Pera, vou finalizar ele. Tem um aí, tem um aí. Picareta. Picareta. Vai, White. Não. Ai, é boa, moleque. Derrubei. Isso. Vem, 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 vem. Caraca, mano. Meu Deus. Tô aqui fora. Tô aqui fora. Tô aqui fora. Tô aqui fora. Mano, eu acho que a gente matou todo mundo, cara. A gente matou todo mundo aqui da região. Ai, que bundinha. Ai, meu Deus. O que bundinha. Minha bunda é metálica. Minha bunda metálica. Mano, o que tá acontecendo, velho? Caraca, White. Mano, deixa eu... Mano, eu preciso desistir, velho. Tem munição de 12 aí? Não tem nada, velho. Tá tenso, velho. A gente vai ter que pegar o resto do resto, tá ligado? Mano, essa 12 tem munição zero também. Cara, ferrou, velho. Tá, tá tenso. Pera, deixa eu usar as bandagens aqui. Cara, tu acredita que eu derrubei o ult na pistola, velho? Não acredito, velho. Eu vi ele. Eu tava vendo ao vivo, cara. Você tava na minha frente. Ó, quando... Cara, minha pistolinha é lixo. Lixo, lixo. Calma aí. Eu deixei minha pistola. Ó, pera aí. Deixou, deixou. Ô, leva a pistola ali com você, cara. É questão de honra. Então, eu tenho três tiros de pistola. É só isso que eu tenho. Eu não tenho mais nada. Ó, tem uma arma ali. Eu tô indo pegar. White, você ainda tem atadura aí pra liberar aí, cara? Eu tenho sete ataduras aqui. Opa, achei um baú, velho. Ah, mano, tô ferrado, velho. Achei um baú com dezoito munições... Quarenta e oito munições, velho. Ô, beleza. White, depois bora subir ali no... No depósito, velho. Lá tem umas caixas que eu vi, hein. Aonde? Lá no depósito, cara. Ah, vamos sim. Vamos agora já, velho. Vamos lá, vamos lá. Tem uma minigun aqui. Isso quer bandagem? Cara, eu já tô... 75 de health, já. Caraca, velho. Farma um pouco aí, velho, porque... Mano, a primeira que a gente caiu foi tipo, what the fuck. A segunda já foi tipo, oi, o que tá acontecendo aqui? Acho que já... Vamos ganhar essa daqui, clã? Vamos ganhar essa daqui. Ah, se a gente não ganhar, a gente fica entre os dez. Cara, como é que a gente sobe isso aqui, mano? Mano, que da hora, velho. Na moral, que da hora que ficou o mapa, velho. Ó, tem um... Tô curtindo, mano, tô curtindo. Ah, já abriram o baú, já passaram por aqui, droga. Ó, tem um baú aqui, ó, galera. Ah, vamos pegar o que tiver, mano. Pelo menos... Galera, essa gameplay aqui, a intenção não era vencer. Era, tipo, mostrar o mapa, velho. Só que foi tão empolgante, velho, o começo do que... Mano, a primeira gameplay do novo mapa. Tipo, nada aqui foi editado ou combinado. Tanto é que a gente morreu na primeira. Ai, não pensam que a central é fake. Ai, você é fake, central. Você é fake, meu Deus. Você é fake, meu Deus. Cara, muito bom, velho. Ah, eu fiz aqui o bagulho e sumiu o negócio. O que que sumiu? Tipo, tinha aqueles pallets, sabe? De madeira. Ai, eu fiz a... O negócio sumiu. Sumiu! Sumiu! Tá, vai fechar. Cara, eu só queria um pouquinho de missão de 12, velho. Vai fechar pra cá. Cara, a gente tá ferrado de loot. A gente tem que lootear, velho. A gente tem que sair daqui. Essa região é legal. Tá, vamos sair, vamos sair. A gente já... A gente já... Vamos pra... Vamos pro Tomate? É, eu acho que quanto mais longe da zona que a gente cai, o melhor. Porque, galera... Então vamos pro Tomate, velho. A gente tem dois minutos pra eu chegar em Tomate e ir voltar. Ih, fechou aqui, velho. Tem que ir e voltar pro Tomate. Mano. Aí deu... Ó, tem carro de polícia, velho. Mudou tudo. Mudou bastante coisa, galera. Olha só. Carro de polícia em todo lugar. Mano, da hora, velho. Da hora. Tô curtindo, tô curtindo. Show de bola. E as skins também, cara. Ajuda demais, velho. Curti demais. Pô, a gente pode farmar aqui embaixo. Ó, o túnel. Não precisa nem ir até o Tomate. Beleza. Cara, só essas pedras que fazem a gente pular mais alto, velho. Já muda toda a gameplay, cara. Bizarro. Né? Já farmaram aqui, mas... Vamos ver se tem alguma coisa sobrando. Parece que já pegaram tudo, velho. É, tá tudo... E se já pegaram daqui, já pegaram do Tomate. Achei um cara. No 25. Tô chegando. No 25, atrás do carro. Eu acho que ele não me viu. Aqui, ó. Tá vindo, ó. Tá vindo. Tá vindo. Tá em cima do Homer... O trader ali, ó. Ó, passando lá na esquerda. Tá vendo? São dois, hein? Ó, ignora. Ignora. Moda stealth. Vamos atrás ou matamos? Calma, calma, calma. Deixa eles passarem. Deixa eles passarem. Aí a gente vai por trás deles. E pega eles por trás as costas. Uh, tem mais um ali, ó. Tá aqui, tá aqui. Atira. Atira, 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 atira. Quase derrubei um. Recurro. Recurro. Volta, sobe aqui. Vem por aqui, ó. Na escada, aqui na escada. Vem, 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 White. Aqui. Aqui. Vem aqui. Sobe, 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 sobe. Aqui, White. Mas eu tô, demônio. Aqui. Caraca, velho. Vai. Vamo, 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 vamo. Não é tipo, é... Caraca, tem um monte de coisa aqui, velho. Vem, vem, vem. Corre. Só sai daí, moleque. Sai daí, moleque. Mano, eu tava pegando a arma. Peguei um pouquinho mais de munição. White, não pera. Ó, tão vindo por fora, White. Tão vindo por fora. Tem escada. Ali, ó. Escada no norte. Tão vindo por no norte. Mano, eu caí, velho. Ah, não, White. White. Eu vou e aí, eu vou e aí. Mano. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai, cara. Mano, tu ia morrer já de qualquer jeito. Eu me matei também. Mas foi muito divertido, velho. Mano, eu fiquei no teto, tipo, esperando eles saírem. Só que... Eles atiraram por baixo. Mano, eles destruíram o teto. Eu não esperava isso, tá ligado? Nossa, foi muito divertido a primeira partida, velho. Mano, muito satisfatório. Primeira gameplay da Central no Fortnite. Ai, essa daqui valeu. Essa daqui contou. Vocês conferirem aqui. Essa contou. Cara, genial. GG, velho. Muito, muito divertido. Então não se esqueçam de chegar aí no Fortnite a testar. Cara, nova temporada muito divertida. Ah, e uma coisa que eu reparei agora, Lion. A gente estava em dupla contra esse quadrão, né? Tem isso. Também, tem esse fator, cara. A gente estava contra esse quadrão. Mas tá aí. Espero que tenham se divertido, galera. A gente fica aí para mais vídeos de Fortnite, para mais conteúdo gamer todo santo dia. É só se inscrever e clicar no sininho de notificações da Central. E para mais do Mundo Gamer, a gente se vê aí no canal, beleza? Galera, aqui foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu.